Olá, como vão vocês? Vamos para a nossa aula de artes. Antes vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, fecha os olhinhos para orar. Olá, Papai do Céu, eu quero te agradecer por mais um dia. Quero te agradecer pelo pão de cada dia. Quero te agradecer pelo Papai, meus irmãos, meus familiares, todos os meus amigos. Quero te agradecer por tudo, Papai do Céu, que tem feito por mim. E quero, Papai do Céu, te pedir para que, em nome de Jesus, Vós, continue me abençoando, me protegendo, protegendo o Papai, a mamãe, meus irmãos, meus familiares, todos os meus amigos. Amém! Então, gente, vamos a uma musiquinha. E aí, vamos cantar aqui musiquinha, como eu falei para vocês. Nós estamos na semana do folclore, então a tia está cantando muitas musiquinhas, cantigas de roda, né? Vamos adicionar daquelas. Ciranda, cirandinha, vamos todo cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era vidro e se quebrou. Outra música é aquela. A canoa virou, quem deixou ela virar, foi por causa da rosinha. A gente diz o nome da pessoa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a rosinha do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar, foi por causa da amiguinha que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a amiguinha lá do fundo do mar. Ciripra cá, ciripra, Maria é velha, não quer casa. Ciripra cá, ciripra lá, Maria é velha, não quer casa. Certo, gente? Então, essas são algumas das musiquinhas que fazem parte do folclore, né? Então, vamos para a nossa aula de artes. Vamos pegar o livro de arte. Cadê? Pegaram o livro de arte? Chega, vamos lá. Quando começar a nossa aula de arte, tem que estar com o livro já em perto, viu? Então, vamos assistir a aula e a gente vai pegar, deixando o livro lá. Porque quando ele ser assim, pega o livro de arte, pega o livro trilhas, aí você já vai e pega. Certo? Vamos lá? Pegou? Que legal. Então, tá. Então, vocês vão abrir aqui, ó. Chegando o livro, né? Que é esse grande, ó. Né? Isso aqui, ó. A página do livro aqui que vocês vão abrir. Certo? Então, vão abrir na página 47, que é a figura humana, o capítulo 8 do nosso livro de arte. Aí tem. O que as esculturas retratadas na fotografia representam? Tem para comentar com o colégio, mas se não vai comentar que a gente não está em aula presencial. Porém, quanto mais em breve nós estaremos. Então, o que é que a gente vê aí, né? Figuras de que? De pessoas, de humanos, né? Homens, né? Tem homens, tem uma mulher, né? Também tem alguns seres, mas o que a gente está mais vendo, né? Tem animais. Então, são figuras humanas, né? O assunto de hoje. Vamos passar para a página 48. Na página 48, assim, ó. No decorrer da história, a figura humana foi representada das mais diversas maneiras. Cada povo encontrou a própria forma de apresentar o corpo humano, refletindo, assim, seu modo de ver o mundo. Veja alguns exemplos, aí nós temos aí, né? Vocês que estão com o livro, alguns exemplos aqui, ó. Certo? Aí são esculturas antigas, né? Ó, a primeira dessa mulher é uma estatueta de madeira feita em 1567, né? Alguns séculos atrás. Isso, né? E 1320 antes de Cristo. Hum! Muitos anos atrás. Séculos, não. Milhares de anos atrás. Foi antes de Cristo ainda, né? Foi feita no Egito, né? O trabalho foi na madeira, para representar a figura de uma mulher. A outra que vem é uma escultura de pedra, feita entre 221 a 207 antes de Cristo na China, né? Bem antes. Esse AC significa antes de Cristo. Então, antes de Jesus nascer. Porque a partir do momento que Jesus nasceu, aí o dia do nascimento dele foi contado como ano 1. Os anos que antecederam ao seu nascimento, aí era em ordem decrescente, certo? Então, foram, essas esculturas foram 221 a 207 antes de Cristo. A outra é uma escultura de mármore, feita no final do século IV. Já foi depois de Cristo, na Itália. Certo? Bem feita essa escultura, né? Vamos agora para a página 49. Na página 49 tem as composições de Arciboldo. A figura humana pode ser representada das formas mais inesperadas. Exemplo disso são as composições artísticas do italiano Giuseppe Arciboldo. Observe abaixo algumas de suas obras. Então, ele fez um bibliotecário. Então, ele fez com o quê? Fez com livros. Vocês observam aí que são livros que está representando aí o bibliotecário. A outra é a primavera. Então, ele colocou bastante flores. Então, ela é uma maneira que ele utilizava para fazer suas figuras. É bastante flores, né? A primeira foi feita em 1566 e a outra em 1573. Continuando, tem um aí que tem um homem sentado. É uma escultura de Dário Tirói. Ela é feita com matérias recicláveis, né? Tampas, um bocado de coisa que ele pegou e fez um homem sentado. Realmente está parecendo. Só que ele fez de quê? De material que ia sendo colocado. Ele pegou brinquedos, espelhos, latinhas, um monte de coisa. Depois, ele reciclou. Aí, tem assim, reutilização de materiais, né? Reciclar, reutilizar. Um dos mais graves problemas ambientais da atualidade é a poluição causada pelo lixo. Todos os dias, milhares de toneladas de lixo são descartadas na natureza, poluindo rios, mares e florestas, causando a morte de muitos seres vivos. Diante disso, alguns artistas utilizam objetos que seriam descartados como matéria-prima para a sua obra de arte. Na escultura, o homem sentado, por exemplo, Dário Tirone, reutilizou vários materiais que seriam jogados fora para montar a figura de um homem. Aí, tem que ser semelhanças e diferenças que você identifica entre o trabalho de Tirone e a de Arciboldo. O que é que é semelhante e o que é diferente, certo? Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, que é a página 50, continuando no livro, tem assim, Agora, vamos fazer uma figura humana com materiais recicláveis. Procurem sua casa e levem para a escola. Você não vai levar para a escola, você vai fazer em casa. Então, pegar um material desse, pode ser rolê de papel higiênico, caixa de creme dental, aqueles potinhos de iogurte, alguma coisa e vocês vão fazer um trabalho. Gente, eu não vi nada postado na aula de arte que nós fizemos, né? Na aula de arte, ninguém postou nada. A gente tem que postar, né? Ah, porque eu tenho vergonha. Tire foto. Coloque nas suas redes sociais ou então tire foto. Coloque na plataforma para que eu possa ver se realmente vocês fizeram atividade, gente. Né? Ah, mas eu não tenho material. Eu não sabia como é que eu ia fazer, tia. Aquela material de arte, gente, vocês têm que reaproveitar, reciclar. Eu não tenho papel colorido, eu faço de funda de caderno, né? Eu pinto o papel. Eu acho que todo mundo tem um lapisinho de coluna em casa, né? Mas se não tiver, não tem problema. Faz sem pintar mesmo. Ninguém tem uma revista velha em casa, não. Um livro antigo que não use mais, que possa ser reaproveitado, reutilizado. Vamos reciclar, vamos reaproveitar. Arte é isso, né? É reutilização, né? Vocês viram aqui o que o cara fez, né? É Dário Tironi, né? Ele fez o quê? Um robô de materiais reaproveitado, que ia ser jogado fora, que ia ser jogado no lixo. Então, pode ser reaproveitado. Não vem ninguém, ninguém postou nada. Faça, tem de foto, coloca na plataforma, se você tiver vergonha de colocar nas redes sociais. Se não, você posta e marca o colégio magistral, pra gente ver que você fez o trabalho, viu? É atividade, vocês estão em casa e tem que fazer as atividades, gente. Já, já a gente tá de volta, né? E eu quero ver esses trabalhos também na sala de aula, certo? Então, né? Aí, então, você vai pegar um desses materiais. Quem é que não tem o rolo de papel higiênico em casa, que acabou, né? Quem é que não tem uma caixinha de creme dental? São coisas simples que tem em casa, que pode ser reaproveitada. Aí, na segunda questão tem, agora experimente o modelo de acibal, bom, de representar a figura humana. Para isso, recorte imagens de diversas revistas jornais. Depois, cole-a na página seguinte, formando uma figura humana. Então, vocês vão recortar, né? De revista, de caderno velho. De caderno velho, que esteja escrito, aquelas páginas que estejam escritas, que você já escreveu. É reciclar, é reaproveitar, né? O meu caderno do ano passado, que não presta mais o caderno do irmão. Um livro velho, uma revista velha, né? Assim, se a vizinha tiver e peça assim a mãe, alguma revista daquelas que vende produtos de beleza, né? Alguma coisa. Aí, recorta. E nessa página aqui, na página 51, vocês vão montar a figura de uma pessoa, de um ser humano, né? Faz um boneco, faz grande, cola, certo, gente? Cola e coloca aqui, certo? Ai, tia, eu não tenho cola. Mas recorte, deixe aqui, tipo, montadinha. Vamos deixar lá. E quando a gente for pra escola, vocês vão e cola. Mas faça o trabalho. Faça aquela montagem mesmo sem colar. Tira foto, poste na plataforma, certo? A gente precisa ver o que vocês estão fazendo, viu, gente? Então, na nossa aula anterior de arte, era sobre também fazer a mesma coisa, né? Olha, não vi ninguém me encostou o sapinho. Cadê o sapinho? Não fizeram mal? Siga passo a passo. Ai, meu sapinho ficou torto. Não tem problema, gente. O que é que tem? Vocês estão aprendendo, é normal. Não é pra sair perfeito a primeira vez. Poste assim mesmo, viu? Não tira foto, bota na plataforma. Tira um print e bota na plataforma. Poste assim mesmo, viu, gente? Faça atividade, certo? Beijo. Até a próxima aula. Tô com saudade de você. E eu quero ver esses trabalhinhos quando a gente voltar. Em nome de Jesus, logo, logo estaremos de volta, certo? Essa foi a nossa aula de arte de hoje. Tchau, tchau. Obrigado.